Estamos aqui em cima da árvore observando, pra ver né, o movimento, claro, o outro tá pulando ali, tá dando altos saltos, mandar um grunhido pra ele, ó, o cara tá que nem um macaquinho em cima da árvore, ó, deitou agora, estamos aqui nas alturas observando ao redor para ver se algum herbívoro passa desprevenido aqui em volta, pra gente saltar em cima, mas pelo que eu tô vendo não tem ninguém, eu acho que a gente vai ter que descer. Vamos descer aqui, ó, pronto, descendo aqui bem de boa, observando ao redor, já mandei grunhido pro outro que desceu, isso aí, vamos indo, na cautelosidade. E dando um passinho de cada vez pra atingir meus objetivos. Enxergou alguma coisa? Calma, cara, fica tranquilo, velho, não precisa se oriçar aí, é só a gente chegar na manha, vamos acelerar já, o outro tá vindo ali, tá vindo, ok. Vou ficar correndo aqui, vou ficar mais ou menos em volta das estradas, que geralmente é onde tem algum herbívoro pequeno, os pequenos geralmente passam ali tentando procurar algum adulto, a gente pode ficar em volta pra ver se algum vai tá dando bobeira, a gente salta e já pega e já devora, já tô começando a ficar com fome, então a gente já tem que ficar ligado, já tem que se preparar. Opa, falando nisso, ó o drill ali, velho, ó o drill, ó o drill, ó o drill, vou pegar, foi, foi, opa, aí. Não, ele saltou pro lado, o cara conseguiu dar uma olhada. Pegou, ali ó, conseguiu pegar, boa, isso aí, devora o drill. Aê, parabéns. Vamos pegar o drill aqui agora, vamos botar ele pro lado, mais pra cá escondido, arrastar ele bem aqui, ó. Pronto, escondidão agora, ninguém enxerga ele, nem precisou a gente caçar, né filhotinhos, esse aqui já deu pra devorar. Isso aí, vamos comer. Eu acho que tem até um lago aqui, peraí, vou utilizar o faro, rapidão. Vamos utilizar o faro pra ver se eu encontro água aqui, vamos ver. É, tem ali ó, tão vendo? Bem ali, ok. Com licença aí cara, vou ter que pegar aqui ó. Pegar emprestado. Eu vou levar em direção ao riozinho que tem ali. Ah não, mas vai demorar muito, ó. Vou arrastar, vamos ver. Eu acho que a gente consegue. Enquanto isso, o outro tá farejando. Isso aí, vai lá na frente, boa. Eu acabei de atravessar a montanha aqui, eu achei que era atrás da montanha, mas não. É mais pra cá. Ah, enquanto isso, tô carregando aqui a carcaça do drill. Felizmente a gente conseguiu localizar, né, o drill ali no meio do mato, conseguimos pegá-lo. Aí, como eu disse antes, não precisou a gente ficar ali armando uma armadilha na estradinha. Tá, o cara tá tentando pular nas árvores aqui. Não há necessidade, brother. Já estamos chegando, tenho certeza que é aqui na frente. Carnotauro. Gritou aqui pra direita. Vamos levando. Vamos acelerar aqui, né. Dar uma aceleradinha de leve. Se afastando o máximo possível do Carnotauro. Não que a gente não consiga lutar contra ele, mas é que a gente já tem uma carcaça aqui. Eu quero mais proteger a carcaça do que ter que lutar por ela. E eu tô escutando também estegossauro agora. E, pelo que parece, tem um Carnotauro filhote aqui na frente. Acabei de escutar ele. Tá aqui do lado, ele tá mais perto do que eu imaginei. E a gente conseguiu chegar aqui, ó. Já no riozinho. Larguei no chão, pronto. O outro deve estar agradecido, porque eu acho que ele tá com fome. Pode comer aí, cara. Vamos tomar água agora. Eu tô escutando ele pra cá. Mais ou menos por ali, ó. Eu acho que ele tá. Olha, mandou. Ah, eu não acredito que tu comeu tudo. Cara, eu arrastei essa carcaça por muito tempo. E tu devorou toda ela, cara. Eu vou te arrebentar. Tente por dead. Se não tiver ninguém pra separar... Faz uma banha, velho! Não acredito. E olha que eu tô com fome. Tá, agora a gente se banha um pouco aqui na lama. E vamos atrás desse filhotinho, né? Não tem o que fazer. Vamos atrás do filhote. Vamos pegar ele. Mandar um grunhido. Foi por aqui, ó. Eu acho que ele tá. Olha, ele tá gritando. Ele tá se afastando. Ah, não. Ele tá indo pra longe. Três dias depois... Olha ali o Carnotauro! O nosso amigo acabou de encontrar ele! Vou pegar... Pô! Peguei! Aí, ó. Já era. Nem durou nada. Vamos pegar esse aqui agora. Peraí. Deixa eu sentar um pouquinho. O outro, ele tá brincando na lama enquanto isso. Tá. Na verdade, o bom seria eu descansar, né? Ainda bem que a gente conseguiu localizar esse Carnotauro aqui. Foi até que rápido eliminar ele. Também é filhotinho, né? Deixa eu colocar ele pro sol agora. Pra secar um pouquinho, que ele tava na água, né? Tá molhado. Aí, vamos deixar ele aqui. Nossa! Vou longe. Agora deixa eu comer, cara. Já comeu demais. Deixa eu me alimentar. Eu tava precisando do cassete de filhote porque enfrentar Carnotauro adulto é meio difícil. Ih, já acabou. Olha o que tu fez, cara. Olha o que tu fez. Tá louco. Devora rápido demais. Não deixa nem eu comer direito. Tá, vamos deitar aqui mais uma vez. Vamos... Peraí. Aí. Vou ficar deitadão agora. Descansando, ó. Dormindo um pouquinho. Tá ficando escuro já. Eita. Ô! Carnotauro. Ele tá aqui do lado. Não, atrás. Ele tá aqui atrás, véi. É, pelo visto eu acho que a gente vai ter que enfrentar ele. Porque caçar filhote até é meio... É meio... Eu não gosto de caçar filhote. Vocês sabem. Não gosto. Eu caço mais pra sobreviver aqui agora. Porque não tem tantos predadores ou tantos dinossauros aqui na ilha. Mas caçar Carnotauro adulto é dificinho. Deuta. Eles tiram muito dano. É bem forte. É assim como caçar estegossauro também. Então não tem tanta opção pra gente, né? A gente acaba tendo que atacar filhotinhos. É lamentável. Agora estamos aqui na planície em busca do Carnotauro adulto. Então a gente decidiu de fato ir contra esse Carnotauro. Porque, como eu falei, não sei se vale a pena muito a gente caçar os filhotes. Porque acaba não dando muito alimento pra gente. E também eu não gosto muito de caçar, né? Vocês sabem. E agora a gente tá então atrás desse Carnotauro. Vai ser difícil, muito difícil. Mas vamos ver se a gente consegue. De repente eu subo em cima de uma árvore e fico ali espreito e já ataque. De repente a gente faz isso. Ó, tá vindo aqui o nosso brother. Ok. Eu tô até que já recuperado bem. Tô de boa. Olha o tamanho dessa planície. E agora? Pera aí. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou subir em cima dessa pedra. Aqui, ó. Será que vai dar? Eu vou descansar. Legal que eu tô gastando mais tempo subindo nela, né? do que qualquer coisa. Tá, vou ficar aqui em cima agora. Observando ao redor, descansando. Aí depois a gente segue adiante. Seis horas e meia depois. Olha só, pessoal. Tem um esteguinho aqui, ó. E o nosso Uta brother tá empurrando ele. Isso, empurra. Vai. O cara tá tentando... Tá dando umas mordidas. Ô, ô. Ele tá vindo pra cá? Não, tá vindo pra cá. Calma, tá vindo. Tá passando. Tá perto. Isso, morde ele. Morde ele. Se prepara mais um pouco. Agora. Errou. Aí, velho. Pulo. Vamos dar mordida. Não tem problema. Caraca, velho. Tava um pulo certeiro. Vou pegar aqui, ó. Aí, peguei. Derrubei. Disse que eu me segurei ainda no cara. Aí, tá bom, galera. Tá bom. Pelo menos eu tentei, né? Cara, eu caí do lado dele, praticamente. Quase foi em cima, na verdade. Vamos comer, devorar. O cara querendo furtar... Que isso? Querendo furtar minha carcaça aí, ó. Ó, saiu correndo agora. Aí, obrigado. Valeu. Ah, mandou amizade. Não tem essa da amizade, ó. Tô tentando comer a comida. Já comeu várias comidas minhas, já. Pior que a verdade mesmo. A gente escutado também Carnotauro. Outros estegos adultos. Não só esse filhotinho. Tive que caçar esse filhote porque... Eita, nossa! Do... Que isso? Ameaça, ameaça. Do nada eu vi o Carnotauro e furta a comida. Vou morder... Ó, 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 ó. Ah, não. Aí, ó. Saiu correndo. Beleza. Cara, que susto que eu tomei. O Carnotauro veio do nada, velho. Tá, cadê o nosso brother? Vamos dar amizade aqui. O cara sumiu, velho. Acho que ele foi no meio da floresta. Será que ele achou outros Zutas? Certamente que sim. Caraca, não é que o nosso amigo conseguiu localizar o Tarraptor? Opa! Passei aqui. E aí? E aí? Caraca, uma galera de Uta, velho. Ele sumiu no meio do mato e voltou com os Utaaptors. E tem uma fêmea aqui, ó. Oh, uma fêmea? E aí, fêmeazinha? Sai daqui, seu tarado! Caraca, só tem... É, se a gente for pensar assim, galera, o Raptor, geralmente a fêmea, ela é o alfa. Então, vamos seguir as ordens dela agora. Você que manda. Vai! Vai, filhão! Nos guie. Mostre a sabedoria aí pra gente. Ó. Vou em posição. Beleza. Vamos seguir ela. Vambora. E aí, fêmea? Tá perdida já? Coitado. Eu acho que ela é iniciante ainda, galera. É iniciante. Vambora. Vou dar grito aqui, ó. Ó. Vem, ó. Aí, tão vindo. Aí, tão me seguindo. Vambora. Vambora, então. Vamos catar carnotauro. Agora que a gente tá em quatro. Agora sim. Podemos vencer os carnotauros. Pelo menos um adulto. Será, cara? Encontramos dois carnotauros. Lá na frente. O nosso grupo aqui, ó. Tá todo preparado. Tem alguns que já estão enfiados aí no meio do mato. Vamos ver se a gente pega. Aí, ó. Tem um ali na frente, aliás. Ó. A luta tá indo. Tá indo ali, ó. Ah, é um cara do filhote. Não viu, não viu. Só tá pro lado aqui, ó. Ó, ó, ó. Toma, toma, toma. Toma. Grudei. Grudei. Consegui. Morde, morde. Isso aí. Vamos derrubar. Aí. Ó, outro grudou também. Isso aí. Opa, opa. Opa. Epa. Corre, corre. Ah, tá indo atrás de mim. Olha. Mordeu. Nossa, não, não, não. Vai derrubar. Gruda. Ó o filhotinho aqui, o cara do filhote. Aí, vamos atrás, vamos atrás. Derrubar isso aqui. Aí, grudei. Beleza, grudei de novo. Ih, acabou a estamina. Nossa, cai no chão. Cai no chão, véi. Não, 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 não. Vai levantar. Aí, fugi. Beleza. Consegui escapar. Aí, esqueci. Ó o filhotinho aqui. Sai daqui, filhote. Sai daqui, véi. Ó o filhote atrás de mim. Que isso. Ó, ali vai vir. Eu vou pegar ele. Tá, ele tá por aqui, ó. Ó o carnotório passando ali, véi. Eu só não vou porque eu tô com... Eu tô com estamina vazia. Vamos se afastar. Aqui, me afastei. Eu não faço ideia de como é que estão os nossos companheiros. Aí, deitei agora. Eu espero que eles estejam bem. Eu acho que um foi eliminado, pelo que eu vi. Os outros dois, eu não sei o que aconteceu. Eu falei que é difícil derrotar a carnotauro. A gente grudou duas vezes. E ainda o outro grudou junto com nós, nosso companheiro. E mesmo assim, não caiu o carnotauro. Fico muito triste com a notícia dessas. Ih, rapaz. O carnotauro tentou me rastrear aqui. Ele passou do meu lado até enquanto eu tava deitado. Beleza. Voltei aqui na cena da batalha. Na área de combate. Olha o carnotário ali, véi. Ai. Olha o carnotário. Tá. Beleza. Ah, eu acho que ele eliminou alguém. Ele tava comendo uma carcaça, pelo que eu vi. E não era no lugar onde eu caí. Que, de fato, era onde tinha a primeira carcaça, né? Do primeiro companheiro que caiu. Que isso, velho? Alguém farejou aqui do meu lado. Ai, que susto. Tem alguém nesse mato aqui. Será que é o companheiro nosso? Vamos chegar aqui pra ver. Ó a audácia. Sem medo. Tá, não tô vendo nada. Não tem ninguém aqui, eu acho. Ok. Beleza. Ó os dois carnos. Ah, eles estão vivos. Ok, vamos fugir. E o cara tá vindo. O que? O cara tá vindo. Ó, vou dar uma lé. Ih, me acertou. Nossa, brinquei demais. Brinquei demais. Brinquei demais. Corre, corre, corre. Aí, beleza. Acho que consegui driblar agora. Ok. Me afastei. Aí, corremos. Galera, foi tenso, velho. Foi tenso. Bom, a gente vai ficando por aqui, então. Espero que você tenha gostado, se divertido. Consegui me afastar aqui do Carnotauro. Infelizmente, estou machucado, mas... Né, é a vida. Agora a gente conseguiu se afastar bastante. E é isso, então. Valeu, até mais. Tchau. O Utim ali, ó. Ó, passando. Eu não sei se faz parte da nossa família. Vamos chegar aqui perto dele. Ele correu pra lá agora. Aqui, ó. E aí, cara? Beleza? Ó, os outros ali estão todos vivos. Ó, estão todos vivos. Caraca, está todo mundo vivo. Mas... Ó, eu acho que esses aqui não fazem parte do nosso time. Ou fazem, ó. Mandou amizade. O Jaguarinho. Ó, beleza, então. Valeu aí, amigão. Eu, infelizmente, perdi aqui o meu time. Né? Infelizmente. Mas é a vida, cara. É a vida. Vou ficar com vocês. Agora sim. Valeu, pessoal. Feito. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri